Tá tirando onda e bom, namoradinho Batando na boca que era a minha Coitada já caiu na conversinha Mas eu não tomei, parece até refei A gente larga na rua, a gente vai passar ciúme E nem me outra vez, não tomei, parece até refei Tá achando que é zero carne, mas eu já rodei Se ele estiver gostando, então o nosso que eu vou lançar Quem é que sim não fui eu, quem é que sim não fui eu Se ele foi a noite inteira e peste a bola besteira Quem é que sim não fui eu, quem é que sim não fui eu Se ele estiver gostoso, então o nosso que eu vou lançar Quem é que sim não fui eu, quem é que sim não fui eu Se ele foi a noite inteira e peste a bola besteira Quem é que sim não fui eu, quem é que sim não fui eu Mas eu não tô com medo, parece até refei A gente lá que ele arrumou a droga pra partir de um inimigo outra vez Não tô com medo, parece até refei Baixou um dia, saiu o caminho, mas eu já rodei Se ele tinha beijão gostoso, então a marca morro Quem disse não fui eu, quem disse não fui eu Se ele faz a noite inteira e faz pra volta inteira Quem disse não fui eu, quem disse não fui eu Se ele tinha beijão gostoso, então a marca morro Quem disse não fui eu, quem disse não fui eu Se ele faz a noite inteira e faz pra volta inteira Quem disse não fui eu, quem disse não fui eu Se ele tinha beijão gostoso, então a marca morro Quem disse não fui eu, quem disse não fui eu Se ele faz a noite inteira e faz pra volta inteira Quem ensina foi eu